Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de Biologia. O tema de hoje são as plantas de interesse médico sanitário. Sim, existem algumas plantas que há um interesse por conta de algumas peculiaridades. Vamos entender o que são essas peculiaridades, né? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender as características dessas plantas de interesse médico sanitário e diferenciar as plantas venenosas das medicinais, ok? Bom, planta medicinal vem da natureza, mas será que tudo que a natureza produz é realmente seguro? Será que eu posso, por exemplo, ah, minha avó falou que tem um chá que se eu fizer de ter determinada planta vai resolver a dor tal. Será que eu posso fazer o chá de qualquer forma? Será que eu posso colocar a quantidade que eu quiser de folhas, por exemplo, na água para formar o meu chá? E eu digo para você que não, não pode fazer de qualquer jeito, né? Tem plantas que elas podem, por exemplo, aumentar a pressão dependendo da quantidade de folhas que você utiliza na hora de produzir o chá, de preparar o chá, né? Os próprios indígenas que têm bastante conhecimento dessa área, né? E que infelizmente ao longo da história vem perdendo um pouco desse conhecimento, né? Eles mesmos já tinham, com todo esse conhecimento, já a sabedoria de que você não pode usar as plantas de qualquer forma, né? Cada planta, obviamente, que ela vai ter o seu princípio ativo, mas que tem que ser utilizado com cuidado, ok? Com conhecimento. Então, a gente começa aqui com uma reportagem, né? Lembrando que se você quiser ter acesso à total reportagem é só colocar a sua câmera e mirar ali no QR Code, ok? Então, plantas venenosas, os perigos e o que fazer no caso de uma intoxicação, tá? Então, uma recente publicação sobre o tema listou 78 plantas potencialmente tóxicas no Brasil. E alguns cuidados são importantes na hora de administrar uma planta em casa, como usar luvas de proteção, lavar as mãos após o plantio, conhecer as plantas e ensinar as crianças a não colocar plantas na boca e não utilizá-las como brinquedos. Então, assim, existem várias plantas que a gente utiliza na ornamentação, né? Para enfeitar a casa. Por conta da pandemia, por exemplo, várias pessoas começaram a ter mais plantas. Pessoas que antes não tinham o hábito de criar plantas em casa passaram a tê-las, né? Mas existe todo um cuidado e conhecimento, principalmente quando você tem, né? Crianças de pouca idade, né? Um ano, dois anos em casa. Ou cachorros novinhos, né? Animais em geral, pets em geral, que são novinhos e estão ali convivendo. Então, tem plantas que são potencialmente tóxicas. Então, sim, a gente tem que ter todo o cuidado. Então, veja bem, são 78 plantas com potencial tóxico só aqui no Brasil, ok? Fora aquelas que são exportadas, não é mesmo? Então, plantas de interesse médico-sanitárias, né? A gente tem, por exemplo, aqui dois tipos específicos, né? Aquelas que são venenosas, né? E aquelas que são utilizadas porque têm propriedades medicinais, tá? Então, aquelas venenosas, a gente tem o exemplo aqui, a bico de papagaio, né? Que, inclusive, é muito utilizada na ornamentação, né? Enfeite. Muita gente utiliza elas, por exemplo, para enfeitar na época de Natal, né? Por causa da floração dela, que é durante o final da primavera, início do verão. Não é mesmo? É uma planta vermelha, bonita, porém, ela tem um potencial venenoso bastante considerável, tá? E a gente tem aquelas plantas que são, que têm um uso medicinal, né? Então, tem propriedades medicinais para, por exemplo, reduzir dor, para baixar pressão e tudo mais. A babosa, por exemplo, é muito utilizada como hidratante, né? Então, ela compõe hidratantes, ela é utilizada para produtos de cabelo, por exemplo, né? Então, são as plantas que têm propriedades medicinais e aquelas que são venenosas, tá? Então, uma planta venenosa, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode. O próprio nome já diz, né? A Comigo Ninguém Pode é uma planta que ela produz alguns cristalzinhos. Ela tem alguns cristalzinhos dentro dela, né? Então, se a criança, por exemplo, ou um cachorro mastiga essa planta, esses cristais, eles podem causar uma reação alérgica que pode fechar, inclusive, a glote e a pessoa fica sem respirar, tá? Então, a ingestão pode dar a sensação de queima, inchaço na boca, enjôos, vômitos, asfixia, né? Cólicas abdominais. O contato com a planta pode causar dor, asfixia, coceira e irritação. Se esse contato for diretamente nos olhos, de irritação, lesão na córnea, fotofobia, lacrimejamento, né? Então, são várias reações que apenas o contato com a planta já pode acontecer. Principalmente, óbvio, com aquelas pessoas que são mais alérgicas, tá? A arueira também é uma planta venenosa e que também é utilizada bastante na ornamentação, principalmente de ruas, né? Que, pelo contato, a gente pode ter uma reação dérmica local, então, a formação de bolhas, vermelhidão, coceira, que persiste por vários dias. A ingestão pode provocar manifestações gastrointestinais, quadros alérgicos, como espirra, coriza, lacrimejamento, então, fica saindo lágrima por um tempo, tá? Nada assim tão grave, mas que pode incomodar bastante, ok? Outra planta venenosa é a mamona. A mamona a gente encontra em terrenos baldios e tudo mais. Não é uma planta que é utilizada pra ornamentação, mas ela é encontrada em bastante quantidade, né? E as pessoas, as crianças, principalmente, gostam da semente dela pra brincar de jogar e tudo mais. A ingestão da mamona pode dar dor abdominal, náuseas cólicas intensas, diarreia com sangue, dificuldade respiratória, arritmia, parada cardíaca, então, sim, ela pode ser potencialmente perigosa. Casos graves, distúrbios eletrolíticos, torpor, fraqueza, o contato com ela é irritante pra pele, tá? E nas mucosas e nos olhos pode causar conjuntivite. Então, se você encontrar uma mamona no terreno baldio, evite ficar tocando nela. Principalmente se você já for uma pessoa que tenha alergia a determinadas coisas, determinadas plantas, né? A mamona tem um potencial bastante alérgico e pode causar casos graves também, ok? Outro exemplo é a coroa de Cristo, que também é uma planta velinosa e ela é uma planta ornamental, justamente por conta dos espinhos, ela é utilizada, inclusive, pra segurança em volta de muros, né? Por conta da quantidade grande de espinhos. Só que ao cortar, ela libera um líquido, né? Um líquido leitoso, branco, né? Então, a ingestão dessa planta pode causar enjôos, vômitos, diarreia, inchaço dos lábios, da boca e da língua. O contato com ela, né? Na pele, causa lesões, inchaço, dor, queimação. Os olhos podem causar irritação e inchaço nas pálpebras, até mesmo lesões sérias, né? Das córneas com perda parcial ou total da visão. Então, principalmente, quem tem dessa planta em casa, na hora que for podar essa planta, tem que usar algum tipo de equipamento de proteção, luva, se puder usar óculos de proteção, né? Pra evitar ao máximo contato direto com essa planta, principalmente os líquidos que saem durante a poda da planta, ok? O copo de leite também é uma planta venenosa, apesar de tão bonita, não é mesmo? A ingestão dela pode causar eritema, aquele, né? A irritação, né? Inchaço nos lábios, na língua, na faringe, salivação excessiva, dificuldade pra engolir, até mesmo asfixia, tá? Pode causar cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldade pra engolir. O contato com ela é irritante, né? E se for direto nos olhos, né? Pode causar vermelhidão, inchaço, lacrimejamento e fotofobia, certo? Aquela dificuldade com relação à luz, né? Tá? Bom, falamos aí de várias plantas venenosas, né? O que elas podem causar no contato, na ingestão, se o contato for direto na pele ou nos olhos. E vamos pra primeira atividade. Durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas, devido ao isolamento social, passaram a cultivar plantas. Então, pessoas que não tinham esse hábito, ou que tinham menos plantas, passaram a cultivar mais plantas, né? Uma pessoa que tem animais ou crianças pequenas em casa, precisa de algum tipo de cuidado específico na hora de escolher plantas pra ornamentação, pra cultivar em casa? O que você acha? Tem uns pouquinho, e eu já volto com a resposta. E aí Se inscreva no canal 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 Balsâmica, diurética, anti-inflamatória, antimicrobiana, tônica e cicatrizante Então ela é utilizada em vários cosméticos, por exemplo A babosa também, além de poder ser utilizada como anti-inflamatória e cicatrizante, tá? Então ela combate rugas e cicatrizante, ela combate rugas e cicatrizante, ela combate rugas e cicatrizante, então ela combate rugas e envelhecimento como hidratante natural. Inclusive é bastante utilizada, inclusive é utilizada, inclusive é utilizada e cicatrizante. também, ok? Outros exemplos aqui, a malva e a espinheira santa, são duas plantas aqui bastante conhecidas popularmente e que tem potencial medicinal, né? A malva alivia a irritação das mucosas da boca e faringe, as inflamações de via respiratória, tosse irritante, seca, né? Por caso do mentol que tem nela, tá? E a espinheira santa, casos de gastrite, dores de estômago, úlcera, gástrica, azia, tá? Que daí são feitos, inclusive são manipulados alguns medicamentos com partes da planta pra resolver o problema ali, ok? A hortelã e o guaco, né? Hortelã ajuda na diminuição da acidez estomacal, na formação de gás, acelera a cicatrização, tem a ação espectorante e calmante, né? O guaco alivia casos de tosse, de asma, né? O chá de guaco é bastante utilizado justamente pra diminuir essa tosse, aquela tosse de cachorro, né? Que no finalzinho da gripe e tudo mais, ajuda a eliminar o muco causado por gripes e resfriados, ok? E uma curiosidade também, né? Existem as plantas alimentícias que não são convencionais, são chamadas de punks, que são, muitas delas são aquelas plantas que a gente encontra, que a gente chama de mato, que cresce no meio do gramado. Essas plantas, elas podem servir como alimento, então elas não são utilizadas, né? A gente não tá falando agora de plantas venenosas também, não como plantas medicinais, mas plantas alimentícias, mas que não são, a gente não encontra pra vender, ok? Então tem a taioba ou taiobá, né? O dente de leão, dente de leão é bem comum nos gramados, né? Peixinho da horta, que é uma, ela é toda peludinha, né? Uma folhinha mais clara, toda peluda. O araçá boi, né? A tanchagem, serralha, lírio do bege, capuchinha, begônia, são todas plantas que são consideradas punks, que são plantas alimentícias não convencionais, bastante nutritivas em algumas regiões do Brasil, são bastante utilizadas, inclusive, entre aldeias indígenas, por exemplo, eles utilizam bastante dessas plantas na hora do preparo da comida, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Nessa atividade você vai criar um infográfico, né? Explicando, mostrando ali, né? As plantas medicinais de conhecimento comum, né? Pesquise aquelas plantas medicinais que são utilizadas em aldeias indígenas, né? Em culturas locais, né? E vamos montar um infográfico. Esse infográfico pode ser utilizado, por exemplo, o aplicativo Canva, né? Ou pode ser feito no papel mesmo. O importante é que tenha imagens que tenham apanhado de informações ao redor dessa imagem ali, falando sobre alguns tipos de plantas medicinais, né? Que são utilizadas nas culturas locais. Ok? Eu vou dar um tempinho para você copiar a atividade e eu já retorno. Tchau! 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 Tchau, tchau.